Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Sanches, eu sou Chairman e CEO da MAPVDO, esse ano eu tive a oportunidade de presidir o Júri de Cannes, a minha quinta participação no Festival de Cannes, a segunda como presidente e foi um ano atípico para todos nós, né? Já que o ano passado a gente não teve o Festival de Cannes por conta dessa pandemia global que a gente teve, a gente, esse ano teve oportunidade de ter o Festival, o que eu acredito ser uma coisa muito positiva para nossa indústria, já que a gente nunca precisou tanto de criatividade quanto a gente precisa agora e o Festival de Cannes é um dos grandes instrumentos que apontam a direção da criatividade que a gente tem que buscar. E nesse ano a gente teve a oportunidade de jogar dois anos consecutivos, de uma maneira absolutamente atípica, uma maneira remota, mas eu acho que o trabalho que a gente foi exposto isso representa muito, claramente, o que a gente tinha uma realidade pré-pandemia, né? Onde os investimentos eram maiores, as marcas tentando de uma certa forma capturar as conversas globais e participar dessas conversas e dessa forma impactar localmente as comunidades. E depois o ano pós-pandêmico, um ano onde as marcas, elas tiveram que focar nas comunidades mais regional, um approach e uma delicadeza e uma preocupação mais com aquelas comunidades e dessa forma com as ideias, com a criatividade, elas se tornaram globais. Então a gente viu vários exemplos disso. Com relação ao julgamento, foi um julgamento diferente por conta da gente ser exposto apenas online às peças. Eu acho que nós produzimos criatividade, seja qual for o canal, para pessoas. Então nada melhor do que quando a gente encontra com pessoas para discutir ideias, né? Eu acho que isso limita um pouco a oportunidade de peças que não são... que é uma característica do Festival de Cannes. Peças elas aparecem, às vezes elas nem estão no shortlist, elas aparecem lá e elas se tornam algo que é inspirador na nossa indústria, né? Muito por conta dessa discussão, desse olhar diferenciado, alguém explicar sobre a cultura da peça. Isso a gente perdeu um pouco. Eu acredito que a gente perdeu um pouco, a gente privilegiou peças que já tinham um P.A. muito grande, porque afinal de contas, é um número, um volume muito grande. A gente teve dois júris, um júri de shortlist jury e outro de award jury. Então a gente teve muito que trazer um pouco dessas peças que alguns jurados sentiram falta. Mas com relação ao resultado final, eu acho que a gente pôde eleger três Grand Prix, a gente poderia eleger quatro, né? Lembrando que outdoor é a única categoria que você pode ter dois Grand Prix, você pode ter uma de mídia tradicional e outra que seja uma ativação, alguma coisa. Poderia escolher quatro, a gente escolheu três. Um deles para representar bem o que é esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Absolutamente inspirador, o case de Heineken, onde eles, para ajudar os parceiros de negócio dele e as comunidades, eles tiram os outdoors, dos outdoors e trazem para a porta dos estabelecimentos e, mas dessa forma, revertendo essa verba de propaganda para ajudar o pequeno negocio, o pequeno comerciante a realmente se sustentar durante essa pandemia. Lembrando que a Itália foi o país que mais sofreu na Europa com relação à pandemia e eu acho que é a forma como eles conseguiram se reinventar e trazer desse problema local alguma uma ideia tão inspiradora que possa ser replicada globalmente e até por outros parceiros e outras categorias, inclusive. A gente também premiou o Molde Whopper de Burger King, o que eu acho lindo que está acontecendo na comunicação essa polarização entre McDonalds e Burger King, que eu acho que isso traz valor para o nosso negócio de criatividade, que é um combater o outro, como a gente viu lá atrás, Coca e Pepsi. A gente viu lá atrás também que os resultados são super inspiradores. Eu acho que as duas marcas fizeram isso. Nesse caso, o Grand Prix para a Molde Whopper, eu acho que é uma realização impecável, maravilhosa, assim, para você falar sobre o tema de não usar consorvante, de usar comida natural, você mostrar o lado negativo dessa forma, com uma inteligência, é uma daquelas peças que você... Eu, meus dois filhos, eles querem fazer comunicação, propaganda, design e eu mostro essa peça para eles sempre, como sendo algo inspirador. Olha o que você é capaz de fazer, olha o que você pode fazer. É uma peça que, assim, muito tempo, e agora há muito tempo, vamos falar dessa peça. A terceira peça, eu acho importantíssimo ser que uma indústria automobilística, que está nesse momento de reinvenção para carros elétricos, os carros começaram a ser produzidos como carros elétricos, em escala, e eu acho que levar isso no vilarejo e distribuir para as pessoas, esse vilarejo, esse carros elétricos e fazer disso um grande documentário, eu acho que isso gera conversa, eu acho que é uma experimentação, é quase que um test drive filmado de uma forma inusitada, com criatividade. Então, eu acho que a gente tem representantes muito bons como o Grand Prix, os ouros também, quando a gente vê Dove, The Courage is Beautiful, eu acho que é maravilhoso, impactante, sim, qualquer marca podia ter feito aquilo, mas Dove fez, e fez alinhando com a estratégia deles, que é justamente achar beleza num momento tão delicado e onde pouco se tem beleza, que é a pandemia. Também tiveram outros ouros, teve um ouro para Havaianas, True Fashion, que é da agência, eu acho que foi um ouro muito impactante, porque pela primeira vez se mudou o formato, mas ao mesmo tempo alinhado com a estratégia, que é uma verdade, as modelos no backstage, elas usam Havaianas. A gente teve outros ouros poderosos, como a Boards for Change, que eu acho maravilhoso, as pessoas pegaram aqueles tapumes do George Floyd e trouxeram disso fazer um plebiscito para você poder votar, ou seja, você realmente, de fato, você, as marcas ou as instituições fazendo alguma coisa. A gente teve inúmeros ouros que são inspiradores, eu acho que o resultado final é que traz inspiração para o nosso mercado, que a gente nunca precisou tanto de inspiração e criatividade quanto a gente precisa. E se eu posso dizer mais uma coisa, eu digo que o que a gente faz hoje, a gente está saindo mais forte dessa pandemia, porque os clientes estão percebendo o valor do que a gente produz, impacta o negócio deles e a proximidade entre agências e clientes se tornou muito maior. Muito obrigado pela oportunidade.